Salão, salão, queridas, sejam bem-vindos ao nosso pós-culto, pós-tradução do culto Glória de Seu Internacional. Hoje é dia 27 do 11 de novembro de 2022 e o culto de hoje foi a respeito do início, das primícias do mês de Kislev. Foram muitas as emoções ontem no nosso seminário do Apocalipse. Nós estudamos algo que o povo gosta muito de conhecer e nós temos uma dificuldade de pincelar tudo, né? Que foi a cronologia escatológica, a partir do livro de Daniel. Foi curtinho, a gente acabou às cinco horas da tarde, do tempo de ter um tempo bem gostoso de comunhão depois. Eu não sei se eu acertei o meu áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me disse que sim. Sim, ok, ótimo. O culto do Shabat foi ação de graças e no culto que o Robert, na semana passada, não falou, né? Não pregou, foi só adoração, palavras proféticas, atos proféticos. E ele trouxe a palavra do culto de ação de graças a respeito de como foi que os americanos começaram a celebrar o culto de ação de graças. E eu não vou trazer isso para vocês, porque não é da minha ossada e eu não anotei nada, mas a gente sabe que eles, os puritanos e os pilgrims, eles foram para os Estados Unidos, né? Nas caravelas e tudo mais. E ali eles receberam algumas orientações até dos indígenas, para que eles pudessem aprender a navegar o terreno novo daquela nova terra. E eles decidiram celebrar, em tempos de colheita, um dia onde eles agradeceram ao Senhor por estarem ali. E o Robert trouxe até uma parte da herança judaica, porque aqueles que vieram para os Estados Unidos, eles tinham ido da Inglaterra para Amsterdã e tiveram no meio de comunidades judaicas ali. Então, eles aprenderam um pouquinho sobre os fundamentos, as raízes hebraicas da sua fé e trouxeram isso junto com eles aqui para os Estados Unidos. Então, eles tiveram um início bem abençoado, né? Eu queria muito que a gente tivesse tido um pouquinho dessa bênção, tem um pouquinho de um ciuminho aí da bênção que eles tiveram nos fundamentos, no estabelecimento. Ser da América do Norte, né? Mas, graças a Deus, o Senhor também nos deu uma identidade aqui no Brasil e Ele vem remindo e forjando essa identidade. Nós cantamos muito isso hoje. Esse forjar, esse fogo consumidor vindo sobre nós, porque é um tempo que Deus está fazendo de forja. Nós temos um tempo de transição de quatro meses, isso foi falado já semana passada, se não me engano. São 120 dias em que nós estamos profetizando constantemente, agradecendo ao Senhor pela nossa identidade. São quatro meses, né? A gente está em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Eu acho que vai dar entre, sei lá, não sei se eles começaram a contar semana passada ou essa semana, mas nós vamos chegar próximo da Páscoa, nesse tempo de transição, de travessia, e é um tempo de forja. Nós sentimos e vemos isso aqui na nossa nação, mas nós precisamos saber que isso também está acontecendo conosco. É o tempo de nós sairmos do medo da proteção de Benjamim e entrarmos numa aliança, as alianças que Deus tem conosco, mas com o filho de Davi, que é Yeshua, restabelecer e reorganizar essa nossa aliança com ele, para que nós possamos sair debaixo das oito camadas dessa cobertura que Deus mostrou que o inimigo tem sobre nós e entrarmos no perfeito amor. Será o tempo de uma nova jornada de recuperação e será um tempo de grandes surpresas. E Deus falou assim, agora no fim, pela boca do Chuck, ele falou assim, cuidado como você me julga quanto ao meu operar nessa jornada. Será uma jornada de muitas surpresas, será um novo caminho, mas haverá recuperação. Então nós dizemos sim e amém a essa recuperação que o Senhor trará para nós nesse tempo. Em que nós precisamos ouvir o Espírito Santo, não tem como nós não ouvirmos o Espírito Santo, nós precisamos, é como se a nossa vida dependesse completamente disso. Ouvir o Espírito Santo, diga, eu ouvirei o Espírito Santo, eu ouvirei o Espírito Santo em nome de Jesus. O Senhor falou também a respeito de tropas. Dentro da nossa identidade, nós somos uma tropa. E como esse é o mês de Benjamim, e Benjamim tinha uma artilharia, um alvo, uma... Como é que fala? É alvo que fala? Uma mira, ele tinha uma mira perfeita. Diz que ele atirava uma flecha e acertava sempre no alvo. E os guerreiros de Benjamim eram treinados a lançar a funda com as duas mãos, destra e canhota. E eles acertavam até um fio de cabelo, se fosse necessário, né? De tão boa que era a mira deles. Nós dizemos assim, Senhor, que nós sejamos como os guerreiros de Benjamim, que nós tenhamos uma mira espetacular. Mostra-nos o alvo onde nós precisamos atirar. Adestra-nos para as batalhas que o Senhor tem adiante de nós. Adestra-nos com decretos certeiros. Dá-nos a palavra certeira para que nós possamos atirar esta palavra e ela alcançar o seu alvo. desbancando, desestruturando, abalando, destruindo as estruturas das trevas que precisam ser destruídas, tanto nas nossas vidas como na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério e na nossa nação, em nome de Jesus. Amém? O Senhor mostrou que, no início, Deus trouxe uma palavra de profecia que nós seríamos como o milho, né? O Chuck está fazendo a... ele está vendo a visão para os Estados Unidos. O milho foi o que eles plantavam lá. Aqui, sei lá o que a gente planta, mas nós estamos sendo forjados e ao crescermos, a nossa plantação, conforme ela vai crescendo, às vezes o inimigo começa a lançar camadas e o milho, ele nasce com camadas que precisam ser arrancadas para que ele possa ser utilizado. E, Senhor, tira essas camadas de sobre a nossa plantação, descasca o que precisa ser descascado em nós. Nós damos a Ti essa autoridade, essa permissão de remover as camadas das trevas, de remover os velos de entenebrecimento mental, de abrirmos as caixas. Pode abrir as nossas caixas doutrinárias, Deus. Nós te damos permissão. Tira tudo que não pode mais estar ali. Nesse tempo de novos ciclos, nós dizemos, basta aos ciclos malditos que continuam em nossas vidas. Basta o ciclo do medo. Basta o ciclo do golsbusterismo. Basta o ciclo das maldições. Seja qual for o ciclo que você tem, que precisa ser rompido. Deixa Deus te mostrar e corresponda com ele nesse romper, nesse tratamento, nessa forja, em nome de Jesus. Também teve a visão do menino que ia fazer a cirurgia para o alinhamento da coluna. E quando a gente fala de, em inglês, quando a gente fala de backbone, quando a gente fala, puxa, o cara não tem uma coluna vertebral, quer dizer que o cara não tem fibra, ele é um molenga, ele é um banana. E o que nós queremos é profetizar sobre as nossas vidas e sobre a nossa nação, que nós não somos bananas, que nós não somos molengas, que nós não somos passivos, nós somos fortes, nós somos perseverantes, nós vamos prevalecer, nós temos fibra, nós vamos deixar Deus fortalecer a nossa coluna vertebral. Nós teremos força para permanecer em pé. A coluna vertebral, ela te ajuda a permanecer, para você não desmilinguar. E isso que nós queremos que Deus dê para o nosso Brasil, que nós sejamos um povo de fibra, um povo forte, um povo que permanece, que persevera, que prevalece, um povo vitorioso, em nome de Jesus. E para isso nós precisamos deixar Deus tirar as camadas, o veneno, tirar o entenebrecimento, nós precisamos desentupir os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Deus de fato, exatamente o que Ele está falando, não o que nós queremos ouvir, mas o que Ele está falando. Que venha esse fogo da forja. Agora eu estou me lembrando, no meio dessas palavras de colheita, eu me lembro de ter visto, no meio das danças do fogo, eu me lembro de ter visto o Senhor colhendo o trigo, e a palha, ela vai da eira, ela vai para o fogo consumidor, que é a imagem do lago de fogo. Mas o trigo não, o trigo vai para um outro fogo, é o fogo do forno, porque ele vai se tornar um pão. E eu creio que o Senhor tem falado conosco isso, que nós vamos ser um pão que vai alimentar as nações. Há uma opção e um chamado, um propósito para o Brasil, e o Brasil será celeiro de trigo, e agora estou entendendo que nessa forja, nesse processo de nós irmos para o fogo do Senhor, nós também seremos não só o trigo, o alimento cru, mas o alimento pronto, preparado, porque já não há mais tempo. Já não há mais tempo de nós ensinarmos, quando formos as nações, aqui agora a gente está ensinando a pescar, ensinando a amassar, ensinando a assar, ensinando a fazer o pão, mas quando nós formos, quando chegar a hora, o tempo da última colheita, vai ser tudo muito rápido, nós não vamos mais ter esse tempo de preparo, então o pão já vai pronto, e dentro desse pão pronto, nós já profetizamos toda a estratégia para ensinar, fazer discípulos de forma rápida, discípulos que não vão aí ter que fazer todo o processo de colheita que nós fizemos, mas com esse pão da vida que nós vamos ser e entregar para eles, eles também comerão e se tornarão essa máquina de multiplicação, esse povo, esse discípulo que come e já produz aquilo que comeu, de forma sã, de forma boa. Amém. Amém. Faz-nos esse pão, Senhor. Faz-nos esse pão. arranca todo o fermento do velho, todo o veneno velho e faz algo novo em nós, nesse novo tempo, um novo caminho e novo ciclo. Nós dizemos, sim, as alianças que o Senhor vai trazer para nós, as oportunidades que o Senhor vai nos dar. Nós dizemos, basta ao inimigo que fica tentando voltar. E nós dizemos, sim, Deus, a romper com os velhos ciclos. Faz a mudança da nossa identidade, como o Senhor fez com Bin e Amin, que era Bin Oni, o filho da dor, e se tornou Bin e Amin, o filho da minha mão direita, o filho da minha honra. Nós te pedimos perdão, Senhor, porque pelo medo nós fomos, pelo medo nós superprotegemos certas coisas e nós acabamos nos tornando passivos, mas nós entramos nessa mudança de identidade. Nós deixamos o Senhor mudar a nossa identidade. Nós venceremos, Deus. Dá-nos a força para romper como Jônatas rompeu. Nos aliançamos contigo, filho de Davi, Jesus. E como o Saulo foi transformado em Paulo, nós que um dia estivemos perseguindo os fiéis, neste momento seremos, estamos chegando em momentos de sermos perseguidos, mas nós não perseguiremos, nós empurraremos, nós seremos como um trampolim para os fiéis, para que eles possam avançar, correr com a Tua Palavra. Não seremos mais aqueles que vêm extinguir a voz do Teu Espírito, mas aqueles que dão voz ao Teu Espírito, que dão um megafone para a voz, a doce voz do Teu Espírito. Declaramos que nós não nos movimentamos pelo Espírito do medo, mas que o Senhor nos deu uma mente sã e nós vamos no Espírito do poder e do amor que o Senhor tem nos dado, o amor que move montanhas, o amor que lança fora todo medo. Esse venha a operar em nós e que os nossos ouvidos sejam santificados, que nós possamos experimentar desse mel tão doce, dessa árvore que o Chuck recebeu aqui no fim, que eu não sei o nome da árvore, que só floresce, sei lá, três semanas do mês, que só tem em dois estados americanos, semanas do ano. Mas nós recebemos e que os nossos ouvidos sejam abertos e que os nossos lábios possam reproduzir esse doce som que o Senhor está trazendo, esse som que o Senhor está fazendo reverberar dos nossos ossos. seja liberado o som da tua voz para o Brasil e para as nações da terra em nome de Jesus. Este é o teu pão, o teu corpo, que foi partido, moído por nossas transgressões, nossas iniquidades, nossos pecados, nossos ciclos malditos, tudo o que o inimigo intentou para desfigurar a nossa identidade em ti. O Senhor levou naquela cruz. A tua carne foi rasgada para que nós pudéssemos receber uma nova identidade e adentrarmos na comunhão do santo dos santos por esse novo e vivo caminho. Este é o teu sangue que foi derramado por nós nessa terra que havia, que era cheia de maldição e que agora é uma terra lavada, revida, purificada pelo sangue do Deus vivo e eterno. Nós comemos de ti e bebemos de ti. nós comemos de ti pela salvação desta nação, nós bebemos de ti pela santificação, pela justificação, pela purificação deste país, do solo brasileiro, da flora e da fauna brasileira que recebam da tua vida, Senhor, através de nós como atos proféticos dos filhos do Brasil que são filhos de Deus. Os guerreiros brasileiros que estão entrando nessa nova jornada e nesse novo ciclo, nós comemos a destra as nossas mãos para a batalha. Nós bebemos pelos novos guerreiros, não só o remanescente, mas os novos guerreiros que estão sendo forjados, que serão levantados nesses últimos dias no Brasil. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, Senhor, passa a revista em cada cantinho do nosso corpo, da cabeça aos pés, Deus. Sistema imunológico, músculo esquelético, respiratório, cardíaco, endócrino, todos os nossos sistemas. Visita cada cantinho, Senhor, leva o teu corpo, a tua carne, o teu sangue, o teu espírito, a tua vida. Haja cura, haja cura, haja cura, em nome de Jesus. Haja cura no seu pâncreas, no seu fígado, no seu braço, haja cura no intestino, nos pulmões, nos rins. Tudo funcione de acordo com a perfeita criação de Deus em ti, em mim. Coma pelo que o Senhor está mandando você comer. As doenças da alma, as doenças psicossomáticas, da depressão, do PTSD, o pânico, as doenças, das emoções, dos sentimentos, do coração, haja cura, haja cura, em nome de Jesus. umenco, o que o Senhor tem sim, é um glass, porque o Senhor Restaura, Senhor, em nós a tua alegria, tua graça, tua bondade, o fruto do Espírito Santo de Deus que flua de nós, jorrando como águas vivas do nosso interior. Restaura, Senhor, nosso homem interior. Restaura o fruto do Espírito em nós, Deus. Prepara-nos, Senhor, para essa grande colheita. Prepara-nos, Senhor, para andarmos no propósito que o Senhor tem para essa nação. Prepara-nos, Senhor, para as movimentações que o Senhor tem para realizar ainda até o fim de 2022. Prepara-nos, Senhor, para nos movermos com essas autoridades celestiais que o Senhor tem delegado, os anjos de mais altas patentes que o Senhor tem enviado para este grande avivamento. Prepara-nos, Senhor, o nosso interior, a nossa humildade, Senhor, a nossa santidade para que nós estejamos prontos para entregar somente a Ti, sempre somente a Ti, toda honra, toda glória, todo louvor. Prepara-nos, Senhor, para a nossa santidade. Prepara-nos, Senhor, como vasos de adoração profética. Prepara-nos, Senhor, para a nossa santidade. Prepara-nos, Senhor, para a nossa santidade. Em nome de Jesus. Prepara-nos, Senhor, há muitas vidas esperando. Há um grande campo branco que está esperando, está maduro, está pronta à colheita, Senhor. Dá-nos forças, dá-nos os instrumentos para essa colheita. em nome de Jesus eu te abençoo nessa semana pra continuar adorando louvando continuamente ao teu Deus aonde você for, por onde você andar adore, adore, adore adore, eu te abençoo para entrar nessa nova jornada, desse novo caminho com essa nova identidade com muitas surpresas dando graças ao Senhor por essa reviravolta desses novos ciclos que ele vai trazer com essa nova identidade nessa nova e surpreendente jornada em nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito de Deus amém amo vocês salve-me salve-me